Pessoal, estou aqui no rezado do dia 13 de Santa Luzia E vou estar fazendo acompanhamento aqui dessa gravação do Reis A gente está fazendo e mostrando para a galera aí A gente está fazendo e mostrando para a galera aí A gente está fazendo e mostrando para a galera aí A gente está fazendo e mostrando para a galera aí A gente está fazendo e mostrando para a galera aí E 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 aí As palavras da calidade, São José, Santa Maria, São José, Santa Maria. As palavras da calidade, São José, Santa Maria, São José, Santa Maria. As palavras da calidade, São José, Santa Maria, São José, Santa Maria. As palavras da calidade, 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 São José, Santa Maria.